Oh glória a Deus, já vai entrando dando o seu like, essa palavra aqui é tua, entra dá o seu like, compartilha no mínimo com três pessoas, se você não é inscrito se inscreva no canal e creia que quem trouxe aqui é aquele que vai falar com você neste início de tarde. Tudo deu errado missionária, que bom, foi por isso, Deus permitiu dar errado para você chegar até aqui, você está entendendo o que Deus está fazendo? Deus até permite situações na nossa vida para que a gente corra para a presença dele, e eu vejo isso na sua vida, em nome de Jesus, já vai entrando, dando seu glória a Deus, não sei porque você chegou aqui, não sei o que você está enfrentando, até porque eu não te conheço, mas essa palavra aqui, meu Deus, é forte, Deus vai falar ricamente ao seu coração, glória a Deus, eu estou vendo aqui que já estou até com os fiozinhos brancos aqui, vocês estão vendo? Glória a Deus, sabe irmãos, eu estava passando por uma provação muito grande, ainda estou, mas a vitória é minha, mas a provação é muito tempo atrás, estava passando por uma luta muito grande aqui, irmãos, o cristão, o cristão ele vive assim, é de luta em luta, mas de vitória em vitória, o cristão não pode viver, passa por lutas, sou um derrotado, sou um perdedor, não, para com isso, então estava enfrentando uma luta muito grande, eu estava tão triste, irmãos, naquele dia, que eu olhei no espelho, olhei no espelho, fiquei olhando para mim no espelho, dizendo, Deus, quando é que essa situação vai ser mudada? Quando eu olhei no espelho, eu vi esse cabelinho branco aqui, vocês estão vendo? É pouquinho, está vendo aqui? Só que tinha muito menos que isso, porque eu não pinto o cabelo, irmãos, já tem muito tempo, tanto que está aqui a tinta, está saindo das pontas, está vendo? Ó, já está aqui, ó, quer dizer, aqui para aqui, tudo é natural, eu nunca mais, depois deste dia, nunca mais eu pintei o cabelo, eu estava olhando no espelho, e fiquei olhando no espelho, não fiquei olhando o cabelo branco, não, fiquei olhando no espelho para mim, dizendo, Deus, quando é que essa situação vai mudar? Foi quando o Senhor me fez lembrar de uma promessa, você se lembra quando eu disse para você que eu vou cuidar de você até as cãs? O que é cãs? Eu vou cuidar de você até quando você tiver os seus cabelos brancos, e Deus me fez lembrar dessa promessa que ele me deu há uns 20 anos atrás. Irmãos, e eu me lembrei daquela promessa, aquela promessa me trouxe tão grande alegria no meu coração, e eu disse, eu quero viver essa promessa, Senhor, a partir de hoje, eu não pinto mais o meu cabelo. Irmãos, já tem, não sei quanto tempo, mas eu acredito que já tem uns 4 meses, isso eu não me lembro, não me lembro quantos meses, nunca mais eu pintei o cabelo, me lembro que a pintura estava aqui, nunca mais eu pintei o cabelo, porque eu quero ver aquela promessa do meu cabelo branco se cumprir na minha vida, e eu disse, a partir de hoje, nunca mais eu pinto o meu cabelo, nunca mais eu passo uma tinta, e nunca mais passei, porque eu quero viver a promessa que Deus tem para a minha vida. E a partir do momento que Deus me fez lembrar da promessa, irmãos, como eu senti paz e alegria em saber que tem alguém cuidando de mim. Ei, minha irmã, tem alguém cuidando de você também. Não se esqueça disso. Por mais que você se sinta só, por mais que você olhe ao teu redor e diga, Deus, eu não tenho ninguém por mim, aparentemente você pode não ter ninguém, mas o Senhor está do seu lado, porque Ele cuida de você. Abra a sua Bíblia comigo, já deu like, já compartilhou, já foi nos comentários colocar seu pedido de oração? 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 57 e 58. Mas graças a Deus, vocês estão vendo que eu estou rouca, né? Está arreprendido uma coisa dessa. Mas graças a Deus, que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem um versículo teu. Portanto, meus amados irmãos, coloca o teu nome aqui. No lugar dos meus amados irmãos, coloca o teu nome. Eu vou pôr o meu, tá? Portanto, missionária Miriam Souza. Coloca o teu nome aí, vai. Vamos de novo. Portanto, eu vou pôr o meu. Missionária Miriam Souza. Sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha que palavra gloriosa para você hoje. Você nem esperava ouvir Deus falando contigo, né? Nem esperava. Quando você clicou nesse link para assistir, você nem imaginava quanto Deus iria falar contigo. Hoje Deus está dizendo para você. Portanto, Maria. Portanto, João. Portanto, Pedro. Portanto, irmã Jaqueline. Portanto, irmã Débora. Portanto, irmã Damara. Portanto, irmão Eduardo, irmã Claudete. Portanto, missionária Jona Victor. Portanto, irmã Eliane. Irmã Eliana. Portanto, quem mais? Eu vou esquecer nome aqui. Coloca o teu nome. Portanto, missionária Miriam Souza. Portanto, irmão Júnior. Portanto, irmã Maria do Carmo. Irmão Vanete. Portanto, irmão Vanete. Portanto, irmã Lilian. Portanto, quem mais? Irmã Isa Souza. Portanto. Põe teu nome aí. Sedes firmes, constantes, sempre abundantes. Irmãos, sedes firmes. Portanto, irmã Daniela Luísa. Não pode esquecer. Portanto, tantos nomes que estão aqui assistindo a essa live. Hoje. Portanto, sedes firmes. Hoje a palavra está dizendo. Não importa o que você está vivendo. Portanto, sedes firmes. Constante. O que é uma pessoa constante, missionária? Você olha lá na frente. Você está vendo a sua vitória lá na frente. Mas, aos teus olhos, ela está longe. Só que até você chegar naquela vitória que está ali na frente. Que você já está vendo ela. Você já está vendo uma luzinha no fim do túnel. Só que até você chegar naquele túnel. Naquele fim do túnel ali. Até você chegar na tua vitória. Vai ter levantes do inferno. Vai ter impedimento. O diabo vai usar pessoas ao teu lado. O diabo vai colocar sentimento de desânimo. Fraqueza. Frieza espiritual. O diabo vai fazer você olhar para as circunstâncias. Só para você não ser constante. Só para você não chegar na tua vitória. E aí você vai olhar para a situação e vai dizer. Eu não vou nunca alcançar aquela vitória. Olha, eu nunca vou conseguir ver a libertação na vida do meu filho. Eu nunca vou ver meu casamento restaurado. Olha, eu nunca vou ser curada. Olha, a porta nunca vai abrir. Eu nunca vou ser ninguém na vida. Só porque você está olhando a vitória distante. Hoje Deus está dizendo para ti. Ser desconstantes. Ser constante é não olhar para as lutas. Não olhar para os levantes. Não olhar para os ataques do diabo. Não olhar para aquilo que Satanás quer te mostrar. Mas é ser constante. É olhar lá e ver a vitória e dizer. Eu vou chegar aí. Eu vou atravessar. Eu vou chegar do outro lado. Porque Deus está mandando eu ser firme. Constante. Ser sempre abundantes. Porque o meu trabalho não é vão no Senhor. Você está entendendo o que o Senhor está falando contigo hoje? Isso aqui é forte, minha irmã. Você não pode parar. Você não pode desistir, não. Você vai continuar. Porque a palavra hoje te trouxe aqui para isso. Você desfirme, Maria. Você desfirme, João. Ser desconstante, sempre abundante. Sabendo que tudo que você faz para Deus não é em vão. Está pensando que Deus não vê cada lágrima derramada? Cada oração ali engasgada na garganta que não tem nem o que falar, minha irmã. Deus não só vê tuas lágrimas. Como diz a palavra. O anjo vai lá e colhe num odre. Olha. Colhe num odre. E chega como se fosse um ouro fino. Aqui, pai. Está vendo, pai? Aqui, as lágrimas que a tua serva derramou. É colhido num odre. E levado até o trono de Deus. Você vai parar achando que está sozinha? Você vai parar achando que ninguém te vê? Ninguém te olha? Tem um Deus que te sonda. Tem um Deus que sonda o teu interior. Tem um Deus que vê quando você está no chão do teu quarto chorando. Tem um Deus que vê quando você dentro de você está angustiada porque não vê a resposta. Ele é contigo, minha irmã. Sentes firmes, constantes, sempre abundantes no Senhor. Não pare. Não desista. Mantenha-se firme. Eu quero orar por você. Você que se sente desta forma que foi falado aqui nesta palavra. Que essa palavra não veio de mim, tá bom? Não, não veio de mim. Eu não sentei aqui dizendo, ah, eu vou ler primeiro a Coríntios 15. Não. Eu sento aqui com a minha Biblinha velhinha. Senhor, o que o Senhor quer falar? Só isso. O que o Senhor quer falar? Com quem o Senhor quer falar? Me usa. Eu estou aqui. Aí Deus, primeira Coríntios 15. Nem lembrava disso aqui. Primeira Coríntios 15, 57, 58. Mas graças a Deus que o Senhor te dá vitória. Ele te dá vitória sobre todas essas guerras que você está enfrentando. E Ele vai te fazer chegar do outro lado. E vai chegar lá na vitória e tomar posse dela para a tua vida. Em nome de Jesus. Então, esse pensamento de que você nunca vai ver, nunca vai acontecer, é mentira do diabo. Você vai não só ver como você vai poder pegar nas tuas mãos a tua vitória. Porque hoje Deus te trouxe aqui para entregar ela. Receba. Feche os teus olhos. Já foi nos comentários? Você que está vivendo essa situação. Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui vivendo isso. Deus não fala para a parede. Deus fala para pessoas. E Ele está falando com você. Põe tua mão no teu coração. Senhor, eu te agradeço. Palavra gloriosa, Deus. Não tem nem o que falar. Palavra gloriosa. Que essa pessoa que recebeu essa palavra aqui. Ela vinha a ser revestida. De poder e de autoridade. É em nome de Jesus. Satanás. Você que está aí do outro lado, Satanás. Soprando no ouvido dessa pessoa. Ela nunca vai ser nada. Ninguém te vê. Ninguém te olha. Satanás. Faz o seguinte. Demônio do inferno. Bate em retirada desta vida, Satanás. Essa palavra aqui, Satanás. Está revestindo essa pessoa de poder e autoridade. Sabe o que significa isso, demônio do inferno? Ela vai vencer todos os obstáculos. E ela vai alcançar a vitória dela. Porque o poder e a autoridade que Deus está derramando sobre essa vida. Você não resiste. Satanás. Está entendendo? Quando você vê esse poder e autoridade. Esse revestimento espiritual. Que eu vejo Deus derramando sobre vida de pessoas nesta tarde. Você vai ter que pôr o rabinho no meio das pernas, demônio. E sair desta casa. Sair desta mente. Sair desta vida. Sair destes negócios. Sair deste corpo. Na autoridade do nome de Jesus. Porque a partir de hoje, Satanás. Espírito de desânimo. Você não tem mais lugar. Você não tem mais espaço. Nesta vida. Nesta casa. Neste negócio. Nesta situação. Em nome de Jesus. Seja livre, minha irmã. Seja livre, meu irmão. Receba a tua vitória. Deus derramou um são de ousadia sobre a tua vida hoje. Revestimento espiritual. Viu? Quem tem revestimento espiritual. Onde Satanás chega e corre. Porque ele não resiste o poder de Deus. E é o que vai acontecer na tua vida. Esse demônio que há tanto tempo te acusou, te afrontou, sabe? Te oprimiu. Ele está batendo em retirada hoje da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja liberto. Pelo poder do nome de Jesus. Fique na paz, Senhor. Deus abençoe grandemente, poderosamente. Em nome de Jesus. Derramando chuvas de bênção sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Já deu like. Já presenteou alguém. Mas ontem. Eu estava assistindo a live ontem, de manhã. Alguém presenteou. E assim que presenteou, já excluí o presente. Eu fiquei triste. Fiquei triste. Presentei nesse canal. Eu não peço dinheiro nunca. Mas eu peço pra você compartilhar. Eu peço pra você mandar seu superchat. E peço pra você se tornar membro. E presentear outras pessoas. E isso Deus tem enviado pessoas pra fazer isso. Que você seja a próxima pessoa. Apoiadora desta obra. Fique na paz, Senhor. Deus abençoe ricamente a vida de todos. Em nome de Jesus. Opa! Só lembrando você que hoje, hein? Quarto dia do propósito. Você não pode perder. Se você não assistiu, vá assistir. Foi forte o que Deus fez hoje. E vai ser forte o que Ele vai fazer na sua vida. Fique na paz, Senhor. Deus abençoe ricamente. Esteja orando. Breve estaremos viajando pra glória e honra do nome do Senhor. Lá pra Barretos, Hospital do Câncer. Pra quem não me conhece, não sabe. Meu esposo vai passar por uma cirurgia do câncer. Na terça-feira, retirada desse câncer. Tá próximo ao olho dele. Eu creio no milagre. Nunca essa doença me abateu. Nunca essa doença me colocou medo. Porque eu creio no Deus que eu servo. Fique na paz, Senhor. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Nós temos essa doença me abateu. Tchau. Vamos lá.